Música Oi, eu amo uma vez Um abraço para a vincelera Obrigado. O que é isso? 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 Como eu ihm... O que é isso? O que é isso? Se quiser, o que é isso? Ao que é isso? A vir a gente comigo... O que é isso? Pode ser! O que é isso? E? A CIDADE NO BRASIL 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 E parece que me enamoré E não sei se quer, só um lábio Não sei como foi, mas eu sou qualquer coisa Como que me enamoré Só um lábio, não sei como foi E não sou qualquer coisa E não sei como foi, mas eu sou qualquer coisa O que me enamoré Super corrigirai Boita Campella sencilla Su cara bonita Não a mim é na liga Porque está solita Me parece Que é um amor Boa Boita E a soñada E só um pouco A soñada A soñada A soñada A soñada Me parece Que é um amor É Se quer 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 Eu sei que eu gostaria de me fazer Eu sei que eu gostaria de me fazer Vamos lá. 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 Vamos lá.